transferência de energia. Não basta fazer a massagem no pé, pessoal. Não basta. Fazer reflexologia, vai ativar os pontos? Vai. O quanto vai? Você pode potencializar o efeito que já está previamente instalado no nosso pé para acontecer. Isso já está instalado. Apertou um determinado ponto, um efeito vai surgir. Apertou, um efeito vai surgir. Algo vai acontecer. Será que eu posso potencializar isso? Com certeza. De que forma? Com a forma que você está sendo instruída, com a forma de quem é que está te ensinando, com o propósito de quem é que está te ensinando, o meu propósito, qual é? Ensinar reflexologia é? Ajudar as pessoas a tirarem as dores do corpo é? Ter a reflexologia reconhecida é? Levar o conforto para a minha casa, com aquilo que eu trabalho, com aquilo que eu vendo é? Ganhar dinheiro com a reflexologia é? Poder tirar férias em locais incríveis é? Mas é também, de fato, transferir conhecimento. Sem medir esforço. Às vezes eu passo até a dar conta. Fico muito tempo com aluno, conversando, dando atenção, pará, pará. É o eu. Então, quando eu faço isso, e a partir do momento também que... Lembra que eu falei? Eu tenho outras cartas na manga, cartas poderosas. Então, quando você adquire o método SPO, você não está só adquirindo um método, um curso de reflexologia. Tem toda uma energia colocada em cima disso. E essa energia, quando você pega para você, é como se de mim esticasse um filamento até você, que está ligando você a mim. E você está conseguindo o benefício da reflexologia e mais essa transferência de energia. E esse fio de energia positiva, você pode expandi-la ou você pode ficar só com você. Então, a energia que sai de mim, foi para você, você levou para quem? A partir do momento que você bloqueia, você bloqueia. Não, eu acredito. Então, tem algo a mais no curso de vocês. Tem transferência de energia. E a transferência de energia dá esse up a mais. Transformam pessoas. A gente vai entrar num outro aspecto agora, que está lá na essência do ser, que nada é por acaso. Nada é por acaso. E uma outra questão. Quando a gente... Como eu vou dar esse exemplo para vocês? Quando a gente começa a mexer em alguma coisa que estava quieta, no ato de buscar a sua transformação, o que estava travado em você se expande. Então, essa expansão... Então, eu vou pedir para vocês, todas e todos, todas e todos, se monitorem. Por quê? Você está mexendo no seu campo energético vibracional. Uma coisa é você mexer no seu campo energético vibracional. Que você, eventualmente, já sente algumas coisas. Sente o expurgar, que o expurgar não é gostoso. Depois melhora. E a outra coisa é quando a gente começa a mexer nos interesses alheios. Está impregnado de energia. Campo vibracional, campo energético. Se eu entro no campo energético de uma outra pessoa e começo a manipular o campo energético da outra pessoa, aquela energia que está lá, que estava lá sugando, mamando a energia, ela vai ficar brava com você. Vai ficar... Eita, veio atrapalhar meu negócio aqui. Então, se preparem. Se monitorem. O que é que eu estou... Eu estou me alimentando com o quê no meu dia a dia? Não é só comida. O que eu estou assistindo? O que eu estou vendo? Eu estou assistindo notícias trágicas, eu fico comendo notícias trágicas e depois eu vou atender alguém? Qual é a energia que eu vou passar por outro cliente? Então, é um mix de várias coisas. Esse assunto eu abordo lá na Essência do Ser também. Campo energético, vibracional. A gente tem que se cuidar. E no final do curso de vocês, no final da apostila, tem lá, acho que, dois exercícios para vocês fazerem mentais, para vocês se blindarem. Pense sempre assim. Eu vou entrar no campo vibracional de uma outra pessoa, eu tenho que estar blindado para eu não sofrer Obrigado.